O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar a belíssima potra Rocho Wild. Rocho Wild é uma jovem filha do Garanhão, campeão de vaquejada, Wild Apolo Rocho PFF. Wild Apolo Rocho PFF é um filho direto do número 1 do ranking, o Rochão. Rochão, maior produtor da história da vaquejada, sendo o pai de números campeões e produtores como Dom Rochão, Special Silver, Charlie Rocho, Rochão Fred, Carfame Rocha, Orquídea Rocha e muito mais. Vale salientar que o Wild Apolo Rocho é filho também de uma atriz Dom Diego, cobrindo a filha direta de Apolo VM em Mãe Roland Easy, uma super genética. Na linha materna, a Rocho Wild é filha também da grande Nordic Eternally, uma campeã de vaquejada em plena ascensão no esporte. Filha direta do grande Biver Eternally MV, Biver Eternally, um dos maiores produtores da atualidade, pai de inúmeros campeões. Já na linha materna, ela é filha também da grande campeã de vaquejada, Forton Dica J, uma campeã de vaquejada na salidade de Jailson Paiva, Adailton Paiva, Luciano Silva e muito mais.